Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha massa do YouTube Ensinando mais um vídeo aqui em Chagrante, Pernambuco Saindo aqui da Chacra do Patrão Chegar o Cali, parte pra Recife, a terra da fumaça Sieta, doida Mais uma sexta-feira de Quina, a proteção divina A minha princesinha mais velha tá completando uma no hoje A Inara Carolan, Sieta, doida Estrada de barro Hoje o ajudante é Arthur, o rei Arthur Daqui a pouco filmar tudo ao vivo E Arthur é pressão Fazia tempo que eu tinha ido em Recife fazer entrega Ainda não dá nada não, dá nada não, vamos sim embora Meu Deus, na frente tá tudo certo Pegar ali a penha 071 と5 milen... Certo que tem Certo Certo Ac Solar Cadasc lá vamos nós, eu e rei Arthur hoje chama rei Arthur, sentindo a capital da fumaça, Recife vai ser o palco do momento se é ta doido motorista rei Arthur hoje pegou e bomba se é ta doido mas vamos lá e ali na frente vai Pampoleixo Pampoleixo e afilhado afilhado hoje vai com outro chofer se é ta doido a viatura da poupa tudo qualificado ta meio embaçada ali porque as da imagem aqui que ta chuviscando meio apaga do adesivo se é ta doido e o 071 vai sendo procedimento pegar ali a BR232 a BR mais badalada do estado de Pernambuco aí tem pressão isso é um quebra-mola não isso é uma montanha se você passar a ligeira o carro se desmancha tu é doido não, caí num buraco essa semana eu tive que chamar a máquina pra puxar o caminhão de dentro e saiu não ficou lá todinho não virou porque o chassi ficou na pista oi tu é doido eu lembro aquele lado ali chegando em Rainha Laguna só no Pernambucano é uma pista ruim da derrota todo canto o asfalto é bom só no Pernambuco que não presta o estado diferenciado não, depois que tu for andar mais eu, Arthur é nenhuma nós rodar aqueles estados ali ali afora pegar agora a BR232 já apaguei a lua chegou a hora de acender o sol galera que acelera não tem preguiça eu pensei que era duas crianças ali esperando o ônibus na escola vê que dois bonecos enganador do cabrô o cara vem de noite meio atrapalhado o cara de poxa vai deixar as crianças sozinhas devagar ali empadouce então tu passa direto pro outro lado o caminhão rio da é assim se você não tiver cuidado ele se desmancha não fui abaixar ali se eu não tivesse desligado eu ainda tava lá abaixando ainda vai beber assim longe é igual o caminhão da Iveco tu é doido ai depressão vamos pro leite do caos chama o exame é o ninja do asfalto morava o tapocano esse é na Serra da Rússia a serra mais perigosa do estado de Albuco na lagoa não, pernambuco será que o jovem viu em Alagoa aí? já não tava confundindo com a Serra da Espinha assim ele tá doido a Serra da Rússia é nos Pernambuco um pouquinho da ladrinha ficando tudo a vivo aqui diretamente do escritório móvel do chão feboral seita doido tem imagens panorna não, se ele tá doido tampocano que a Boatão é o palco guarda os pertence guarda os pertence bocada né e aí hoje é diferenciado é Arthur tá me botando em casa bocada de senhão direto é você tá doido motorista não, a gente teve numa rua ali que só passava uma moto aí passei uma moto vai pra cima é não? ele tá doido bora botar no POS ou no GPS trabalha estamos pro carro já Boatão nos Guararapes finalizou esse vídeo por aqui daqui pra frente não vai dar mais pra filmar não vai fazer entrega ali no Recife na Ravásia seita doido ó linda piedade hoje tinha pegado não vai dar nada não seita doido vamos terminar o vídeo aqui um salve pra todos que Deus abençoe a todos e tudo de bom aquela proteção divina não vai dar nada não ah